Nesta quinta-feira, 9 de maio, a terceira jornada da Futeleiga Puma 2024 deu lugar à movimentação do Grupo D, de um já conhecido torneio de futebol 7 corporativo, agora com alcance nunca vindo até a chegada da TV Belas, que tem dado o melhor sobre a divulgação desta atividade desportiva que envolve o lado lúdico dos funcionários efetivos e colaboradores das empresas públicas e privadas inscritas na prova. No terreno de jogo, começamos por assistir aquilo a que podemos descrever como a inspeção do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, a empresa Motangil. É uma equipa muito boa, a equipa do Motangil. Foi um jogo muito bom, um jogo intenso, porque as duas equipes queriam a vitória. Mas nós conseguimos colocar as nossas peças nos seus devidos lugares e conseguimos sair vencedor diante da equipa do Motangil. No final, deu uma tese. O órgão ministerial regulador triunfou por 5-2 com Paulo Guilherme, Hermenagildo Nilsson e Fernando assinarem o boletim de golos para a satisfação do treinador Cabral Mojongo. O treinador, né, tive numa euforia. Não deu para mim fazer uma análise assim, né. Mas consegui ver o fracasso do adversário, ou o ponto fraco do adversário. Consegui fazer 4 gols e dei-me como vencedor. O Maptes confirmou a sua primeira vitória no torneio, deixando a empresa de construção civil no último lugar da Série D, com 3 jogos e 3 derrotas. O capitão Fernando Pinto e companheiros deram tudo, mas não foram capazes de muito mais. A nossa equipa está aqui para colher a experiência. Então esse é o nosso objetivo, para que nas próximas edições a gente possa voltar a participar. Entretanto, no que diz respeito ao jogo de hoje, muito sinceramente nós entramos convictos, como toda e qualquer equipa entra convicta para ganhar. Infelizmente o adversário conseguiu contrapor os nossos argumentos e saiu vitorioso. O Maptes 5, Motengil 2, golos da construtora da autoria de Hilário Kbison. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.